...investiga se um segundo carro deu cobertura aos assassinos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os investigadores já sabem a placa do veículo que ficou estacionado duas horas em frente ao prédio na Lapa, onde Marielle esteve pela última vez. Daniel Penaferme. A arma utilizada no crime foi como esta, uma pistola calibre 9mm que é de uso exclusivo das Forças Armadas. Oito equipes de peritos recolheram imagens de câmeras de segurança do trajeto. Somadas, elas totalizam mais de 50 horas de vídeo. Na divisão de homicídios da capital, onde o caso está sendo investigado, uma manhã em silêncio, sem entrevistas. Ontem, a polícia realizou uma perícia complementar no carro da vereadora. Os investigadores queriam mais detalhes sobre o caminho de cada bala. Segundo eles, os criminosos sabiam atirar com precisão. A polícia investiga a participação de um segundo carro no crime. Ele foi identificado por meio de imagens de câmeras de segurança e os investigadores já sabem até o número da placa. Esse veículo deu cobertura aos assassinos e chegou, inclusive, a ficar parado por duas horas no centro do rio, bem na porta da casa, onde Marielle participou de um evento pouco antes de ser assassinada por criminosos que estavam em outro carro. Segundo as investigações, eram pelo menos dois bandidos. Eles perseguiram o veículo das vítimas por cerca de quatro quilômetros. Logo em seguida, emparelharam e atiraram a uma distância de aproximadamente dois metros. Cinco tiros atingiram Marielle na cabeça. Três pegaram no motorista. Para a polícia, os criminosos sabiam que a vereadora estava no banco de trás do carro, do lado do carona, onde ela não costumava sentar. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, garantiu que os assassinos de Marielle vão ser presos. Vamos encontrar e vamos punir os responsáveis por esse bárbaro crime. O ministro se irritou quando a imprensa cobrou resultados da intervenção federal no Rio. A intervenção nunca se propôs a fazer mágica. A intervenção se propôs a trabalho, trabalho e trabalho. E já que se fala em resultados, eu gostaria de lembrar que recentemente o delegado-chefe das especializadas, ele foi detido. Milicianos e outros envolvidos, evidentemente, com crimes e com delitos, se encontram presos. Se isso não é apresentar nesse estado de erro, aliás, nesse tempo, resultados, e muitos outros mais poderiam ser aqui apresentados, evidentemente, nós achamos que... Só um instante, pera, eu posso concluir? Então, eu gostaria de deixar bem claro que os resultados existem e eles vão cada vez mais ganhar velocidade. A procuradora-geral da República, Raquel Dodd, que esteve no Rio, afirmou que não vão faltar meios para investigação do crime. A participação da Polícia Federal é importante nesse episódio, porque o crime no Rio de Janeiro tem acontecido em diversas áreas, e muitas dessas áreas são relativas a crimes federais. Já em São Paulo, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, disse que a morte da vereadora Marielle Franco não afeta a intervenção federal no Rio de Janeiro. Mais uma tragédia inominável, das centenas que estão ocorrendo no Rio de Janeiro há muito tempo, milhares se fazer contados vários anos, mas vamos, por partes, vamos atuar com cuidado e investigar o caso, caso a caso. Isso não põe em xeque a eficácia da intervenção federal.